Chega o fim de semana Vou sair pra pausar Levar umas vaqueirinhas E começar a balançar O clima já tá bom E eu vou aproveitar Desce um, desce mais uma Hoje eu vou me embriagar 100% up Nada de stories Em quem vai me encontrar E nada Vai me atrapalhar Vai me atrapalhar Vai me atrapalhar A careca Boteco da careca Espaça a beleza, valora Like diamonds In the past You shoot to star a sea A vision of ecstasy When you hold me I'm alive But like diamonds In the past Chegou fim de semana, vou sair pra borrosar Pega umas vaquerinhas e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Já são dez e mais uma, hoje eu vou me embriagar 100% map, nada de stories Ninguém vai me encontrar e nada vai me atrapalhar Chama, chama Mais uma pra galera, véi Bora, rumbara, 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 rumbara Chama